Amanhã, dia 23 de novembro, acontece a Black Friday, a sexta-feira mais esperada do ano. E aqui em Lauro de Freitas, diversas lojas já estão em promoção. Então, amanhã espero que tenha muitas promoções, né? A gente já começou a vir olhar hoje, pra ver se a gente já acha alguma. Comerciantes contam que estão ansiosos com o dia e esperam ter crescimento com as vendas. Por ser uma sexta-feira que a gente espera o ano inteiro, e a gente tá trazendo muitos produtos na promoção realmente da Black Friday. A expectativa é que a gente aumente as vendas em no mínimo 50%. Aproveitando essa oportunidade, os preços realmente baixarem, e eu tô confiante que o cliente com certeza virá. A expectativa é a melhor expectativa, né? Nós comerciantes estamos esperando esse ano todo, na verdade. E amanhã vai ser um grande dia amanhã, um dia de grandes vendas, esperamos, né? Que amanhã seja um dia maravilhoso, né?